Você provavelmente teve uma população que teve um crescimento da renda muito forte nos últimos anos e gastou um pouco mais do que devia, o que gera esse maior endividamento. Ou seja, parcela grande, população mais endividada e mais de 50% dessas pessoas ficaram mais endividadas não porque planejaram, mas por uma coisa que não estava esperando. Ou seja, tudo isso leva a que as pessoas sejam mais conservadoras na sua decisão de consumo e o que faz com que a expectativa de consumo para esse fim de ano seja menor do que em 2012. A população continua otimista. Em geral, nós somos otimistas. A relação à economia e ao otimismo é um pouco menor, mas também não há uma expectativa de um grande crescimento, mesmo por parte da população. Ou seja, assim como os analistas econômicos também não esperam um grande crescimento para o ano que vem, a população também não está tão esperançosa nesse sentido.